Fala rapaziada do canal Vilar Custom, beleza? O que a gente vai fazer hoje? Eu tô acabando de sair aqui do centro de Niterói, estado do Rio de Janeiro E acabei comprando duas tintazinhas chamada verniz vitral Pra que serve isso, verniz vitral? Serve para pintar lanterna de carro, transformar ela em toda vermelha Serve pra trocar a cor do painel do carro Que é exatamente isso que a gente vai fazer hoje A cor do painel do Celtina é aquele laranja feio pra caramba Então, a gente vai trocar a cor dele totalmente hoje Assim que eu chegar em casa, eu vou desmontar o painel Vou tirar foto pra vocês, passo a passo Pra ensinar vocês como fazer, né? Pra não ter que ficar pagando e gastando mais dinheiro E uma coisa que é tranquilona de fazer Eu vou botar com as lâmpadas originais do painel mesmo Mas futuramente eu pretendo depois comprar no Mercado Livre aquelas Lampadazinha LED pra botar atrás do painel Então, não é pra botar o fita de LED não É uma lâmpada LED bojudinha que serve pra encaixar ali atrás Na entrada original do painel do Celta Beleza? Então, assim que eu chegar em casa e começar a desmontar o painel aqui A gente vai fotografar o passo a passo Pra vocês poderem aprender Valeu! Um abração! Olá pessoal, acabei de chegar em casa Vamos começar o processo de desmontagem do painel aí Pra gente poder trocar as cores dele Como eu já botei uma imagem anterior aí No vídeo, vocês já viram que É toda alaranjada, né? Esse painel O que a gente vai precisar? Uma chave de Philips Removível Ou uma daquelas pequenininhas Aquelas cotoquinhas, sabe? Porque se não for removível assim Se for grande, ela não vai entrar aqui, ó E vocês não vão conseguir tirar Entendeu? O parafuso Então, é um parafuso aqui Outro aqui, ó Outro aqui Outro aqui Outro Aqui Outro aqui E outro ali, ó Tá vendo? Aqui, ó Então, é São um, dois, três, quatro, cinco parafusos Beleza? Então Eu já tirei esses parafusos aí Primeira coisa de tudo Vocês vão puxar isso aqui, ó Pra trás Só que eu só tirei Três parafusos aqui em cima Ainda falta tirar esses dois Enquanto vocês não tirarem esses dois aqui de baixo Essa alma daqui Não remove Não sai Beleza? Então eu vou tirar lá o parafuso E já mostro pra vocês Já como é que Como é que fica sem aí O painel Olha só, pessoal Após removido Os parafusos de baixo Vocês não precisam retirar Essa parte de baixo aqui Vocês removeram o parafuso Só pra soltar Essa partezinha de cima Que fica aqui, ó Cadê ela? Eu guardei aqui É só vocês puxarem aqui De um jeito aqui Vem puxando Que ela desencaixa Aí sai Agora sim Vocês vão desencaixar O painel grande Entendeu? É só vir aqui com jeitinho Tá o botão pra baixo E tal Puxar de baixo pra cima Dá um jeito aqui de tirar É porque eu tô gravando com uma mão Eu não consigo tirar com uma sozinha Eu vou ter que parar aqui Mas vocês já sabem Que só são isso, né? Beleza, então Daqui a pouco eu volto Beleza, vamos lá Já tiramos a parte do painel Grandona Vale lembrar pra vocês Que essa parte que a gente tirou do painel Não sai pro lado direito Não adianta você forçar De nenhum jeito pra cá Que ela não sai pra cá Ela sai pra cá sim Você puxa lá pra trás Ela sai pro lado aqui Na hora de botar a mesma coisa Tem que ser aqui Valeu? Agora vamos tirar isso daqui Esse aqui é molinho, ó Soltou esse daqui Esse daqui Do lado de cá Deixa eu procurar aqui, ó Aqui embaixo Aqui tem um Soltou aqueles dois ali Deixa eu ver se tem algum em cima Pra trás Não Só aqueles dois ali Vai puxar o painel pra trás E vai soltar a presilha azul Que tem atrás dele Uma presilhazinha Que é a do odômetro Daquelas coisas ali Tirou aquilo ali É só desencaixar o painel por aqui também Mais nada Valeu? Olha lá, pessoal A presilha que eu falei pra vocês, ó Só soltar Deixa eu ver com essa mão aqui Pra tentar Pra não ficar na frente, ó Só soltar essa partezinha aqui de trás, ó Essa partezinha aqui, ó Deixa eu puxar É porque pra filmar E tirar Ao mesmo tempo É muito ruim Mas vocês estão vendo Que ali tem uma travazinha ali, ó Você tem que apertar aquela travazinha Com a chave de fenda E puxar a parte rosa pra cima Que aí ela vai soltar automático Mais nada É só apertar aquela travinha ali E puxar o rosa pra cima Mais nada que ela solta Valeu? Aí o painel fica soltinho na sua mão Vamos lá, pessoal Com o painel agora desmontado na mão A gente tirou lá do carro Material que a gente vai usar Duas tintinhas básicas Verniz vitral Cor É que não tem como dar o zoom aqui agora Pra vocês verem Deixa eu ver se Se dá Ó Vermelho fogo 507 E o outro é Mesma coisa Verniz vitral Ó Azul Turquesa 501 Beleza? E um solvente Pra poder remover A tinta laranja Que tem nesse filme do painel aqui Por trás Por que que tem que ser solvente? Porque ele é mais fraco Mais tranquilo pra retirar Se vocês forem usar tiner Essas coisas assim Vai acabar Danificando a numeração do painel Por que que não pode tirar com tiner? Por causa disso Tiner vai tirar a tinta mais rápida Obviamente Mas vai danificar o painel Então a gente tem que tirar com solvente E o auxílio de um algodãozinho Beleza? Vamos desmontar o painel Pra gente poder começar a fazer E não se esqueçam de ter um pincel também Vai precisar de um pincel e um copinho d'água Pra limpar o pincel Então vamos lá Primeiro passo Desmontar Tirar todos esses parafusinhos Philips aqui Em volta do painel Todos eles Vamos tirar Tá vendo as lâmpadas que eu falei pra vocês? Eu vou usar esse soquetezinho mesmo E depois no mercado livre Eu vou comprar o mesmo soquete Só que com lâmpada de LED Mas por enquanto Eu vou usar essas aqui mesmo Que eu não comprei os outros Mas depois eu desmonto o painel também rapidinho E só troco os soquete Pra ficar bem mais forte A iluminação do painel Valeu? Vamos desmontar aí Tirar esses parafusos Valeu? Vamos lá pessoal Vou fazer só uma pequena correção com vocês Essa chavezinha aqui Se você olhar a pontinha do cara Do parafuso Não é Chave Philips É Torx Tá vendo? É uma Torxezinha Mas pode ficar super tranquilo Que eles são levemente apertados Eles não são presos Igual aqueles parafusos Que são sinistros Agarrados Então com uma pontinha De uma faquinha Vocês conseguem Tirar lá tranquilo Eu tirei sem fazer esforço nenhum Não comi a cabeça do parafuso Tranquilaço Então vamos lá Depois que tirou todos Tiraram todos os parafusos Essa tampa preta vai soltar Beleza? Aí Aqui tem umas travinhas Você vai soltar ela com o dedo Pra cá E vai puxar o painel São cinco eu acho Uma, duas Três Quatro Quatro travinhas Aí você solta o painel todo Tá vendo? Então vamos tirar aqui O painel desmontado Na mão A capa dele tá ali Guardadinha ali Sem precisar mexer Próximo passo Tirar os botões Você vai fazendo assim com a mão Vai forçando Ó Que ele solta Tá vendo? Sem quebrar Sem nada Aí você faz isso Em todos Em todos os botões Depois Vocês vão cortar isso aqui Ó Esse filetinho aqui Eu vou vir aqui Ó Vou dar um talhozinho Ali No lado de cá Também Ó Vai dar um talhozinho Ali Cortou os dois Tirou os botões Que ele vai soltar A película toda Pra gente poder tirar a tinta Na parte de trás Delas Dela Valeu? Agora pessoal Ó Com a película Do painel na mão Olha o que a gente tem que tirar Atrás Esse alaranjado aqui Que a gente tem que tirar E isso aqui A gente vai tirar Com solvente Um pedacinho de algodão A gente vai passar aqui E vai ir tirando Com o dedo assim Que ele sai todinho Ou se ele começar A ficar meio difícil Você pega um pedacinho De pano velho Dobra ele E vai com a mão Que ele vai sair todinho Beleza? Vamos começar a fazer O processo aqui E quando ele estiver Todo clarinho Já sem marca nenhuma De laranja Eu volto pra mostrar Pra vocês Como que a gente vai pintar Aqui pessoal Uma observação Muito importante Pra falar pra vocês O solvente Ele tá tirando Bastante coisa Mas só que ele não Tá tirando totalmente Vai demorar muito A tirar totalmente Então o que que eu fiz Peguei um pedacinho De uma lixinha 1200 Pra acabamento De pintura automotiva Molho um pouquinho Aqui ó No solvente E vem aqui ó E é porque Tá pra segurar Aqui com uma mão E lixa mesmo Ó Ó Como é que vai saindo Tá vendo? Vai saindo tudinho Com a lixa Ó Aí você vem aqui Com o pano E vai limpando E vai fazendo isso Em todo ele Até tirar esse amarelado Todo Valeu? Pra ficar bem Branquinho mesmo Você vai botando Na luz assim ó Que aí você vai vendo Onde tá amarelo E onde tá ficando branco Direitinho Valeu Dá pra ver Que não tem Nenhum alaranjado Mais Eu Particularmente Optei por botar ele Numeração branca Aqueles risquinhos ali Azul E Aliás Todos os risquinhos ali De temperatura De combustível Do velocímetro ali Tudo azul E as numerações brancas Entendeu? Mas vocês podem botar a cor que vocês quiserem aí Eu vou botar os ponteiros vermelhos também O ponteiro alaranjado Eu vou botar vermelho Vocês podem botar o que vocês quiserem Amarelo Verde Tanto faz Eu optei por essa cor aqui Pode ver que na luz Ó Pela luz Ó Dá pra ver que É tranquilo Que tá Não tem nada ali Amarelado É só pintar agora Por aqui Beleza? Então quando tiver pronto Eu mostro pra vocês aí Pronto pessoal Pronto pessoal É Painel finalizado Já acabei De pintar ele Bonitinho Primeira vez que eu pintei Eu pintei essas listazinhas aqui de azul Deixei os números brancos Pintei Essa partezinha aqui de azul E essa partezinha ali de azul Ficou até bonito Mas o meu carro é vermelho Então não combinou legal Entendeu? Aí eu não curti muito não Aí o que que eu fiz? Reabri o painel de novo Tirei todas as O verniz vitral Lógico que eu botei atrás de azul Limpei tudo de novo E pintei de vermelho Dessa vez eu deixei aqui branco Deixei aqui branco Pintei só O risquinho de vermelho E deixei as numerações Todas brancas Quando acender o LED Vai ficar bonito pra caramba Eu botei lá no meu carro Com a luz A lojina mesmo Essa luzinha que vem Esse camarãozinho Mesmo assim ficou Show de bola Tranquilo Só que a numeração ainda ficou Um pouquinho amarelada E não é isso que eu quero Eu quero que ela fique branca Então eu comprei os LEDs E tô aguardando ele chegar Pra poder Colocar e ficar do jeito que eu quero Entendeu? Olha aí pessoal Resultado final Com os LEDs Brancos que eu falei Sem precisar Botar aquela fita de LED Sem nada Somente com os camarõezinhos Perfeito pra mim Olha lá Combinação Gostei muito Não gastei nada Quase nada Só gastei com verniz vitral Vermelho E... Gastei vinte e cinco reais Nos LEDs Que ainda vieram reserva Comprei dez Sobrou ainda Pra outra ocasião Se queimar algum Já tem reserva Beleza rapaziada? Espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo É... E... Até logo aí Até o próximo vídeo Valeu? Um abraço aí Tchau... Tchau... O que é isso?